O experimento de hoje é sobre as fontes sonoras. O objetivo do experimento é compreender que a fonte sonora produz as vibrações. Vamos ver o que utilizaremos neste experimento. Saco plástico preto, sal, bacia e fita de vinil. Como ferramenta, usaremos também uma tesoura. Corteie o saco plástico preto num tamanho maior que o da bacia. Coloquem a bacia voltada para cima. Estendam o saco plástico ao máximo e prendam as bordas do saco com a fita de vinil. Polvilhem o sal uniformemente sobre o saco plástico. Assim terminamos os preparativos. Vamos soltar a voz. O que acontecerá com o sal? O sal está vibrando, não é mesmo? Agora, vamos testar com a voz baixa. O sal quase não se move. Parece que a fonte sonora produz as vibrações. Agora, vamos aumentando gradualmente a voz. Observem o que vai acontecer com o sal. O sal Será que o sal vai vibrar? A vibração ficou mais intensa à medida que aumenta-se a voz. Os resultados do experimento são os seguintes. Ao produzir um som, o sal vibrou. Sem som, não houve vibração. À medida que aumentamos o som, maior foi a vibração. O que gostaria que entendam por meio deste experimento é o seguinte. Violões, tambores e outros instrumentos que produzem som vibram. O som pode chegar mais longe por meio de vibrações transmitidas em algum material. Se vocês tocarem as fontes sonoras que produzem som, poderão constatar que todas elas vibram. Com isso, concluo o experimento. Muito obrigado. Muito obrigado.